Largo do Anjo, domingo dia 20 de março, 11 e 15 da manhã. Há que três quartos de horas que está à espera do INEME, que é para verem bem que não há um INEME aqui, há uma hora vai fazer, e não está aqui ninguém, nem o INEME, ainda está para Vida de Alpaços, já teve tempo de Vida de Alpaços, nem ainda não se esconde. Diga-me, quando avisaram a ambulância? Já chamamos a ambulância, já vai para meia hora, ou mais. Agora vai com pressa, agora vai marcha ao trás. Se ele tinha filmado quando me deu, agora este é familiar. É familiar. É familiar. É familiar. O que é que se sentou no truque? Não, mas não se sentou agora. Estou aqui. Estou por falar agora mesmo. Estou aqui o que é de Nossos? É, não, a gente está a botar de pouco aos senhores. É, é eu, é. E este coisado aqui do Hospital Popular, ali é algo. O que é que está para cá? E esta coisa aqui de Alpchicá, o de Malminha? É, hum... É... Não, nos ensinou. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não... O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Ok, ok. Socorro, chamem-lhe bombeiros, o homem já está aqui quase uma hora. Não há direito de chamarem o policial, de ambulância. Isto havia sido para termo de atenção. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Por isso é que demorou muito. Não, se for preciso, vá para o hospital, Eles falam, 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 mas não adianta nada, não adianta nada, aquilo que eles dizem não adianta nada, 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 porque isto é o que se verifica, isto pode melhorar, não melhora nada, nós temos que correr, ao privado, e só quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, tem as pessoas de grande necessidade, de grande necessidade, há casos de pessoas que estão muito debilitadas, não tem dinheiro, tem que ir ao particular e depois vai para a Vila Real, e vai pedir dinheiro, é muito dinheiro, e é assim, por favor. Realmente sabe o que aconteceu ao seu cunhado? Não sei, eu cheguei agora, disse que já estava aí para uma hora no chão, não sei, não sei. Que lhe disseram agora na ambulância? Vou ter que ir ao hospital agora. É um hospital agora né? Pode ser. Não sei. Tchau.